Já passaram mais de 40 pessoas aqui no podcast, cada um tem um negócio diferente, que faz uma coisa diferente, né? Não existe padrão nas apostas. Cada um vai ter uma particularidade, uma maneira como precifica os jogos, como encontra o valor, como aposta, e aí é justamente isso que vocês estão falando, sobre os bots, né? Exato. Cai nesse sentido também. Exato, você falou uma palavra importante, valor, que foi até muito discutido lá no Betmaster, né? Que a gente foi, como encontrar valor, onde encontrar valor. Eu até esqueci o nome do palestrante que falou que ele tem um contato na Suécia, na segunda divisão, mas enfim. Isso foi o Lucas. É, isso. Falando de valor, uma das coisas disruptivas que a gente tem, diferente, é uma calculadora, né? Que a gente tem lá na plataforma, que é a calculadora de expected value, né? Que é valor esperado. Então o cara coloca lá a probabilidade que ele quer, coloca, por exemplo, a probabilidade de evento, que ele julga ser o esperado, coloca a ódio que o mercado está passando e a plataforma te fala se tem valor ou não tem valor. Entendeu? Então tudo o que a gente faz é baseado no que o cara precisa para ele usar, para saber. Estou certo no mercado? Estou errado no mercado? Estou indo bem? Estou indo mal? Tipo assim, tem um estudo muito completo que ele consegue fazer. Eu deixo muito claro, esse vídeo até deixei mais claro, nesse último vídeo que eu fiz. O que você pode fazer na plataforma? Então o cara tem muito, nossa, ele tem muito recurso para ele estudar. Então a gente foca sempre nisso. Recurso para ele estudar, recurso para ele estudar. A gente nunca, 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 nenhuma propaganda prometeu lucro para o cara. Nunca prometeu lucro para o cara. Porque esse não é o nosso serviço. Sim. E não estou falando que grupo de tipos é errado em falar que a gente tem aqui, a gente faz 5% ao mesmo. Tudo bem, é o serviço da pessoa. O nosso serviço não é esse. O nosso serviço é uma ferramenta que a gente ensina a usar a ferramenta. Que fique bem claro, mas a gente não te garante nem um lucro. É muito mais do esforço mesmo. Sim, totalmente. É, eu acho que o Breno falou de grupos e tal, eu acho que realmente, assim, a gente não tem problema nenhum. O cara tem um grupo e tal, acho que o problema está em garantir, né? A gente sabe que não tem garantia. A aposta não tem garantia. Nenhuma. Então, tudo bem, você falar do passado, ótimo, né? Você está apresentando aquilo que você realmente fez. Mas falando do futuro, acho que aí já começa a ficar, né? É, e infelizmente essa... Partindo para um outro assunto agora que eu acho importante falar, necessário, na verdade, É o marketing, né? Que a gente tem hoje que... Muito poluído de pessoas que... É aquela velha historinha, né? Carrão, carrão, né? Lifestyle, tal, e isso vende, né? É. Isso vende. Fala que conseguiu aquilo graças às apostas. É. Na verdade, não é. Exato. Foi através do curso. Vendendo grupo e tal. Então, tipo assim, é um marketing muito apelativo, mas que chama muito. Então, você tem ali o cara, o lifestylezão dele postando um printzão de 40 pau, né? De 40 mil reais. E aí você vê um cara que, por exemplo, um cara que a gente quer... Até nosso parceiro lá, o Gustavo Baum, por exemplo, posta um print de menos 10 mil. Aí a pessoa... Putz, esse cara é péssimo. É um tipster ruim. É. Às vezes o cara está sendo sincero ali, né? Exato. Exato. E infelizmente, o print falso vende. A gente fez até um vídeo disso. Que olha só como é que o pessoal é muito enganado. É um dos vídeos que tem menos viu no canal. A gente fez um vídeo disso alertando de diversas formas que a pessoa pode te dar um golpe. Nas apostas. É um dos vídeos menos vistos do canal. Olha só que coisa bizarra, entendeu? A gente tenta alertar o cara. O cara simplesmente não está aí. Não quer estar aí ou não está aí. Então, uma das coisas que a gente falou lá, que é uma prática comum, é o cara fazer o seguinte. O cara tem uma stake muito alta. Não vou citar nenhum nome aqui, mas o cara tem stake muito alta. Ele põe, assim, 50 mil, por exemplo, no over 2.5 de um jogo lá. Flamengo e Atlético. Chutei qualquer jogo. E se dá green, ele posta. Só que ele pôs, enquanto a partida, ele pôs no under também. Qualquer um que der green, ele posta. Mesmo ele perdendo ali, o que vai vir de gente entrando no grupo desse cara, porque ele não fez esse objetivo, nossa senhora, vai ser muito mais desse gap que ele perdeu ou deixou de ganho. Entendeu? Muito mais. Então, essa é uma propaganda enganosa que funciona. Então, a gente passa lá algumas coisas que o pessoal simplesmente não tá nem aí. Entendeu? Mas, tipo assim, no início eu preocupava muito com isso. Hoje eu preocupo muito em fazer o nosso trabalho, em colher o feedback, o que o cara precisa e tal, porque eu não fico preocupando com isso. Não, já foge da nossa alçada. Já não tá no nosso alcance ficar de babado o cara pra falar aonde que ele tem que ir, aonde que ele não tem que ir. É, mas fica a dica, então. Se você ver um print desse, pode ser que seja falso. O cara simplesmente apostou o valor no contrário em outra casa. Aí ele vai entrar na casa, naturalmente, vai estar lá que ele ganhou e tal. Mas ele comprou o print, né? Ele pagou o spread ali, né? Daí a casa, pagou o juice e comprou o print. Exatamente. Eles alteram também os valores, né? Da aposta, o valor da odd também. É, isso pra não falar de Photoshop, de mexer no código da página lá e mudar. Isso é o mais batido, né? Antigamente, esse pessoal não tinha tanta voz, né? Não ganhava tanta visibilidade, assim. Mas hoje o pessoal parece que ficou mais inocente e acaba sendo atraído cada vez mais por isso. Eu acho que é porque, como o cenário tá crescendo muito e tá um hype muito grande de casa patrocinando o jogo, todos os jogos, né? Acho que entra muito, a entrada de pessoas agora tá sendo muito de novatos. Então, muita gente inocente, né? Que é aquele lucro fácil, rápido, de maneira simples. Então, essas são as pessoas que vão ser direcionadas pra esses caras. Entendeu? Isso, eu não vou falar que isso é ruim, porque essa pessoa no futuro vai ser nosso cliente, né? Vai ser a pessoa que vai estudar. Eu acho ruim porque... É ruim a maneira de entrada. É, eu acho que fica muito... Dá um ar muito sujo, assim. Sujo o nome, né? Na verdade. Das apostas. Passa uma ideia muito errada. Às vezes o cara, ele vai perder muito dinheiro ali e tal. Sendo que, pô, é antiético fazer isso, né? As pessoas e tal. Então, assim, eu acho péssimo. Eu falo com propriedade disso, mas eu tô falando isso que não é ruim, porque eu fui essa pessoa. Eu entrei no grupo, igual eu te falei, eu entrei no grupo, o cara não me deu nada de dica. Eu entrei com cem reais. Entendeu? Por exemplo, ele não falou assim, ah, uma banca mínima nossa. O mínimo que ele poderia ter falado. Qual que vale a pena, né? Exatamente. Ele não me falou nem isso. Eu poderia ter feito um guia na página lá, sei lá, no suporte. Eu contatei o suporte. Poderia ter me falado, entendeu? Porque eu perguntei. Entendeu? E a pessoa, não, você pode entrar no nosso grupo. Beleza, entrei com cem reais pra pagar um ticket de nove e sete? Não vou pagar. Entendeu? Aí eu fui esse cara, comecei a estudar, entendeu? Então, dessas pessoas que entram, mesmo todas as pessoas cruas, vão ter pessoas que vão estudar. E essa pessoa, possivelmente, vai conhecer a plataforma. Entendeu? Então, é um caminho bom a ser seguido, mas a gente sabe que muitas pessoas também vão ficar pelo caminho, vão falar mal depois, vão falar do... Por exemplo, tá uma mania do pessoal falar que tudo que acontece no futebol é esquema de casa. É, verdade. Esse último, eu acho, jogo do Bahia, aí o cara chutou pra esse canteio. Ah, esquema de casa de apostas. Putz, velho. Cartão amarelo, tudo é casa de apostas. É, tudo é casa. Ah, mas tem uma placa ali de patrocínio. Putz, mas tudo é casa? Tudo, tudo vai ser casa. A casa de apostas é quem menos quer, né? Que o jogo seja manipulado. Exato, exato, exato. Isso só se for um esquema de alguém com alguma pessoa, ou algum grupo, ou algum apostador querendo ganhar em cima disso. A casa, ela quer que o jogo aconteça da forma mais aleatória possível. Exato. Possível. Ela tem todas as estatísticas de quanto que aquilo aconteceu e ela sabe precificar aquilo, assim. A gente sabe que ela não precifica, nenhuma casa precifica exatamente, corretamente, 100%. Mas ela tem uma ideia boa. Então, se aquele jogo seguir a aleatoriedade que ela já espera, tá ótimo. Pra ela, tá ótimo. Ela ganha... Isso é uma coisa que as pessoas, às vezes, não sabem, assim, também, né? Que a casa, ela sempre tá ganhando dinheiro, assim. Então, pode ser que ela perca em uma operação, em um mercado específico, sim. Mas ela vai ganhar mais em outro. Então, no final das contas, isso vai... Isso se iguala, né? E no longo prazo, assim, ela tem uma boa percepção de precificação. Por mais que ela erre, né? Nos momentos que a gente consegue... Ela vai errar mais em alguns do que nos outros, mas o que ela erra mais, ela vai colocar uma liquidez baixa, né? Pra o cara não colocar muito dinheiro lá. É. E aí, você começa a ter esse tipo de coisa e tal. Mas, assim, se algum dia for ficar provado que foi algum esquema, não vai ser da casa. Vai ser de algum apostador que entrou muito pesado em algum mercado específico. É... E eles... Porque ele sabia que aquilo ia acontecer. E a casa vai ser, entre aspas, uma vítima disso. É, exato, exato. Foi o que aconteceu com o Vargas agora no jogo do Atlético-Palmeiras. Ele entrou... A gente tava falando no carro mais cedo, né? Ele entrou no jogo, no segundo tempo já, no final do jogo. Aconteceu um lance que não foi com ele e ele tomou o segundo cartão amarelo, peitou o juiz, nada a ver, um lance totalmente estranho. Aí você fala, esquema de casa. Putz, o cara foi lá, entendeu? Então, investigando ele por quê? Porque teve uma pessoa lá no Chile que apostou 200 e poucos mil convertidos minutos antes disso acontecer. Entendeu? Como é que você fala que a casa é culpada disso? Entendeu? O cara foi lá, sabia disso. A casa é a intermediária dessa transação. Tá lá, tá no esquema. Tá, mas não foi a casa que falou a aposta nisso aqui? Não, é... A casa, ela provavelmente, assim, ela tava precificando que esse é um evento muito difícil de acontecer. Então, a odd é alta. Então, quando o cara aposta 200 e tantos mil, uma odd que deve estar a 10, 20, não sei quanto, no final das contas, ela vai ter que pagar pra esse cara. Então, não faz sentido ser um esquema da casa. Pode ser que em algum momento, em algum jogo aconteça, de ter algum esquema, pode ser, mas aí vai ser do apostador, não da casa. É, mas o pessoal que eu falei, isso é o pessoal baderneiro de Twitter que não sabe como funciona, né? Então, fala assim, ah, esquema da casa. Não, esquema dos caras que vão querer, ou às vezes quer falir até uma banca física. Golpista, exato. A casa tá intermediando aquilo, mas não é a casa que falou pro cara fazer aquilo. Entendeu, gente? Pelo amor de Deus, a casa é a que menos quer perder dinheiro, entendeu? A odd vai estar lá, por exemplo, do cartão do Vagas, sei lá quanto tá, devia estar mais de 10. Especificamente pro Vagas tomar um cartão vermelho, putz, a odd devia estar na lua. O cara jogou 200 mil, estranho, né? No mínimo, estranho. E qual é a casa de apostas que aceita esse limite de cartão? Exato, exato. De cartão, exato. Entendeu? É meio complicado, a gente não sabe até que ponto é verdade, mas eu duvido muito que realmente seja um esquema de manipulação, porque jogo muito importante, compromete a carreira do cara também, né? Exato. Se fosse um jogo, sei lá, um jogo estadual, um amistoso, alguma coisa do tipo, poderia ter alguma coisa nesse sentido, mas eu discordo muito sobre o jogo e sobre o valor da aposta também, porque é uma coisa fora da curva, do que a gente tá acostumado a ver dentro da aposta. É mais comum ter esses esquemas em jogos menos visados, né? Que não tem tanta visibilidade, que os caras realmente passam necessidades e chega uma proposta que pode mudar a vida dele, aí sim pode acontecer agora nos libertadores. Eu acho que no boxe já teve caso disso e tal, mas também no futebol, dependendo do mercado, é um pouco difícil, né? O cara tem que forçar, às vezes, muito pra ele conseguir bater aquela aposta. O cara tem que fazer um escanteio e aí como que ele vai sincronizar com o tempo do jogo, ele tem que tá com a bola, é muito mais fácil um boxeador chegar lá, pá, toma. Dá um soco aqui, eu caio pra trás e pronto, acabou a luta, né? Mas é mais difícil, né? Futebol... Futebol... Futebol...